Oi gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem, eu vou bem, graças a Deus. Gente, hoje eu estou melhor, resolvi fazer até uma make pra ver se tira essa cara de defunto. Ah, mas eu tô melhor, graças a Deus. Essa semana, segunda-feira, eu fui na médica porque eu tava passando muito mal. Ela pediu pra fazer um exame de urgência, porque ela achou que poderia estar dado infecção, entendeu? Porque eu tava com dor nas costas. Mas graças a Deus, quarta-feira, ontem, eu levei o exame pra ela ver, entendeu? O exame não deu nada, graças a Deus. A anemia tá boa, não deu infecção, só dor nas costas. Aí ela tá achando que é dor muscular, entendeu? Por ter ficado muito tempo deitada, pode ter dado uma dor muscular. Ela passou uma injeção e eu tô tomando os medicamentos. Ela passou três tipos de medicamento, entendeu? Pra infecção mesmo, ela passou por conta da cirurgia. E o outro é pra dor muscular, entendeu? Eu tô tomando e ela pergunta se até segunda-feira eu não tiver passada, daí eu vou ter que voltar de novo pra água boa e fazer novos exames, entendeu? Pra saber qual a causa dessa dor, porque incomoda um pouquinho, entendeu? E é só do lado direito. Ela achou que eram as rins, mas não é rins, entendeu? Aí, vamos ver, tomara que se Deus quiser até segunda-feira melhora, pra não ter que voltar lá de novo. E eu mandei já fazer a biópsia, entendeu? Quando chegar o resultado, dependendo do resultado, vai ter que continuar o tratamento. E dependendo do resultado, talvez não precisa. Eu tô torcendo pra que não precisa continuar o tratamento, entendeu? Porque se trata de um câncer e eu espero que... Passa por aí mesmo, entendeu? E encerra por aí sem precisar de fazer mais tratamento. Porque é muito chato, porque eu servei. Tomando é trauma ali no hospital. Gente, eu vou contar pra vocês o que vai ser daqui pra frente da loja, entendeu? Porque já tem um bom tempo que ela tá fechada, não tô fazendo venda nem online, nem nada. E eu conversando com meu esposo, entendeu? Conversei com meus filhos também. E vou ter que reabrir ela na segunda-feira. Só que eu não dou conta de trabalhar, entendeu? Então, minha menina vai ficar aqui pra mim, a Sara vai ficar aqui pra mim, entendeu? E eu fico lá do outro lado, aqui na casa do meu pai. Caso chegue algum cliente e queira fazer compra, entendeu? A Sara atende e eu só passo o cartão aqui na maquininha. Ou então eu acabo de fechar a conta, entendeu? Porque pra mim ficar sentada aqui na cadeira diretão, eu não consigo. Porque dói muito as costas, entendeu? Então, vou ficar um pouquinho lá, um pouquinho aqui, entendeu? E tentar levar desse jeito. Por quê? Quando eu fui fazer a cirurgia, eu tinha feito duas compras, eu tinha dois pedidos de marca, entendeu? Inclusive, eu até vendi um pouco dessas peças, mas eu tenho bastante peças ainda. Então, eu não vou poder fazer mais dívida agora, porque a loja não tá ganhando nada. Todo investimento que eu tinha, que eu tive de usar pra comprar remédio de medicação, porque aqui tá atrás da farmácia, eu gastei todo o meu investimento, entendeu? Não tem como investir em nem uma balinha sequer. Até copo descartável. Ontem eu tinha que comprar uma pacotinha de copo descartável aqui pro bebedor, porque nem copo descartável não tinha. Eu gastei o dinheiro todo, tudo, tudo, tudo. Medicação. Ixi, é tanta coisa que precisava, entendeu? E o dinheiro foi embora outro dia. Então, eu vou ter que começar do zero. Não é vergonha falar que você vai começar do zero, entendeu? Porque eu sei as condições que eu tô nela. Então, eu vou ter de trabalhar com as peças que eu já tenho aqui na loja, entendeu? Reaprender a trabalhar com o estoque, que é a única solução, entendeu? E quando eu conseguir fazer venda, conseguir juntar um dinheiro, aí sim eu posso pensar em comprar uma quantidade mínima de peças, entendeu? Só pra manter a loja. E isso eu acho que vai até dezembro e tal. Até o ano que vem. Provavelmente até o ano que vem. Pra mim reestabelecer de novo, entendeu? E voltar a fazer compras maior. Mas, do contrário, eu vou ter que trabalhar com essas peças, entendeu? Fotografar elas de novo, entendeu? Modificar alguns looks. E tentar vender se Deus quiser. E eu tenho certeza que vai dar certo. Porque não é a primeira vez que eu tenho que recomeçar, entendeu? Da maneira que tá. Mas, graças a Deus, tem até bastante peças. Dá pra trabalhar, entendeu? Dá pra fazer até um faturamento bom, se Deus quiser. E quando eu tiver condições, eu compro novas peças. Mas, no momento, não dá pra comprar mesmo, entendeu? Porque acumulou todas as dívidas que eu tinha. Acumulou tudo. Meu esposa de serviço. Agora que vai completar o primeiro mês dele de trabalho, entendeu? A moto dele estragou também. Tem que fazer a parte do motor. Já vai mais da metade do que ele ganha. Então, gente, é bem complicado, entendeu? Mas, vai dar certo. Se Deus quiser, eu vou usar o que eu tenho, entendeu? Tô pensando de amanhã a sábado. Eu vou chamar minha irmã pra me arrumar o cabelo, entendeu? Hoje eu fiz só uma make, só. Vou pedir pra ela escovar meu cabelo. E vou tentar fazer umas fotos pra ver se eu consigo fazer vendas. E o Instagram meu também tá sem foto. Já tem um bom tempo que tá sem foto, entendeu? Porque eu não tô postando, não bem dizer nada. Mas, se Deus quiser, a partir da manhã vai ter foto, entendeu? Vou tentar manter uma rotina. Porque senão a gente fica muito sedentária. Rotina assim, sabe? Andar mais um pouquinho, que eu tô muito quieta. Tô mais deitada. Não tô andando, entendeu? Mas agora que as dores estão passando, entendeu? Tentar movimentar mais. Eu tô tomando todos os medicamentos. Tô tomando remédio caseiro. Algodão. Mastruz. Vixe, meu pai faz uma agarrafada ali que eu não sei nem o nome. Eu cresci naquilo põe, entendeu? Mas tá sendo muito bom. A cirurgia tá sequinha, entendeu? Não tá doendo. Só o buraco do dreno que tá aberto ainda. Tá demorando pra fechar. Acho que é por conta do diabetes, entendeu? Isso vai levar um tempo ainda. Então, tem que ter maior cuidado, entendeu? Porque é um buraco exposto e ele vai até no intestino adentro. Tem que ter cuidado pra não pegar nenhum tipo de bactéria, entendeu? Poeira, essas coisas. Mas sempre eu deixo ele bem arrumadinho, tampado com gás, entendeu? E sempre tô usando o álcool 70 também. E se Deus quiser, logo, logo eu vou tá boa. Só não posso extrapolar, né? Só não pode fazer isso hoje. Porque senão pode dar uma hérnia e outras complicações. Mas eu tô, graças a Deus, guardando o resguardo direitinho. Não pego peso, não faço nada. Nem pra tirar uma peça do cabelo eu não consigo, entendeu? Porque tem que esticar o corpo da barriga. E aí eu não posso ficar levantando o braço, entendeu? Mas isso aí, meus meninos, ajuda. Graças a Deus. Minha vinha tá ajudando também. A Sarinha, meu pai, tá todo mundo me ajudando, entendeu? Eu só vou abrir a loja porque... Fui ontem, ligou uma cliente que ela queria atrás um vestido pra festa. A nova coleção que chegou, entendeu? Tem vestido que dá pra festa, entendeu? Aí ela ficou de voltar amanhã. É, o negócio é pra domingo? Acho que é hoje ou amanhã. Ela vem cá, entendeu? Só pra mandar as fotos vestidas. Ela ou eu. Aí ela vai vir cá só pra ver se serve nela. Eu vou abrir a loja, entendeu? Pelo menos nenhum dinheiro em quem entra. Porque senão vai acumular muita conta. Aí depois eu não dou conta, entendeu? Não dou conta de pagar tudo. Porque tem boleto, tem cartão. Eu gastei meu cheque especial todo, entendeu? Tente colocar esse dinheiro de volta. Então assim, eles dão um prazo, mas esse prazo corre juros, entendeu? Então quanto mais eu demorar, mais o juros vai ter. Mas se Deus quiser, eu vou conseguir. Eu vou... Segunda-feira eu vou abrir a loja, entendeu? Domingo minha menina vai vir cá fazer faxina. Porque tem que limpar os vidros, tem que lavar a loja, tem que lavar os vidros da frente. Que só tá a poeira, entendeu? Hoje deu a primeira chuva aqui na cidade, graças a Deus. Baixou um pouco a poeira. Olha aí. Até repara não. Aqui o tripé meu tá uma bença. Até o tripé tá caindo aqui, entendeu? Coloquei ele aqui em cima, ele escorregou. Deve ter assustado vocês, né? É o tripé que caiu aqui. Mas é isso aí. Eu tô bem tranquila, graças a Deus, entendeu? As douras passaram bastante. Então eu vi que tá na hora de começar a colocar as coisas no lugar, entendeu? Vou responder o Instagram, tenho que responder o WhatsApp. Tem muita pergunta, entendeu? O Mercedes... Nossa, gente, tá cheio de coisas pra fazer. Eu tenho de dar uma atualizada no meu estoque, ver quantas peças tem, entendeu? Conferência aqui no computador mesmo, entendeu? Porque tem algumas peças que saiu e eu não dei baixa ainda. Mas tem as etiquetas aqui, eu vou aproveitar hoje pra dar baixa no estoque, entendeu? Pra começar tudo da maneira mais certinha possível. Vou ter que fazer conferência, porque dá trabalho demais da conta. Mas é isso aí. Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou muito grata, gente, por tudo que vocês fizeram por mim. Pelas orações. Pela ajuda financeira, que me ajudou bastante a comprar os medicamentos, entendeu? Os últimos agora, meu pai comprou pra mim, porque eu já não tinha mais condições de comprar, entendeu? Não tinha mais dinheiro. E meu pai comprou os outros pra mim, entendeu? Incluindo quase 10 reais de medicamento. Mas graças a Deus, aqui pra frente, você vai só melhorar cada vez mais. Mas se Deus quiser, entendeu? Eu não vou ficar dependente de remédio. E fazer o regime certinho. Eu continuo com a minha dieta, entendeu? Porque eu não posso comer comida pesada, arroz, feijões, cisterna. Eu não posso comer ainda, entendeu? Pra não forçar o intestino. Porque foi por lá que deu a hemorragia interna, entendeu? Por lá de fora do intestino. Então eu não posso comer comida pesada. Passei dele, entendeu? Então eu continuo na minha dieta, comendo um pouquinho, entendeu? Não tô passando fome. Tipo assim, a comida que eu como, entendeu? Sustenta. Porque tem muita vitamina que eu tomo também, entendeu? E ajuda bastante. Tanto é que nos exames não deu anemia. Graças a Deus. Acho que foi por conta da vitamina. Pela aquelas fedidas. São muito fedoretas as vitaminas. Tem um cheiro muito forte. Mas tá sendo bom. Graças a Deus eu tô me recuperando, entendeu? E é isso aí. Se for preciso recomeçar, a gente recomeça, entendeu? Eu vi que tem as meninas. Conversei com elas que tão fechando a loja. Gente, mas fecha, mas continua no online, entendeu? Não desista dos fãs de vocês, não. Aqui é porque eu não pago aluguel, gente. Porque se eu pagasse, eu tinha que fechar também. Porque aí não dá pra manter aluguel, entendeu? Com a loja fechada. E esse mês foi bem complicado. Achei que depois que passasse tudo isso, entendeu? As coisas ia dar melhorada. Mas aqui, infelizmente, não tá lá essas coisas, não. Minha loja agora é fechada ainda. Vamos ver depois que abrir, entendeu? Qual vai ser o movimento. Mas tá bem difícil mesmo. Acho que não é só pra mim, entendeu? Não é só pra um e outro, não. É pra todo mundo. Pra conseguir passar tudo isso, entendeu? Não vai ser fácil. Mas também não é impossível. Bora lá. Força, fé, entendeu? E bora pra frente. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vim só pra contar pra vocês como eu tô, entendeu? E o que eu vou fazer daqui pra frente. Vou investir nessas peças que eu tenho mesmo. Vou fazer foto, entendeu? Montar looks. Ligar pra cliente. Convidar pra vir à loja. Avisar que a loja reabriu. E tentar fazer venda, se Deus quiser. E se eu conseguir fazer venda, lá pra outubro eu compro uma outra coleção, entendeu? Mas por agora não tem condições de jeito nenhum. Mas tá bom, graças a Deus. Pelo menos tem peças aqui que dá pra mim trabalhar. Gente, é isso aí. Um beijão pra todo mundo. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixa aí pra mim, entendeu? Que eu respondo pra todos vocês, tá? Beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo.